O bicho homem, ele vive em qualquer lugar, em qualquer lugar o bicho homem, é o rei dos bichos. Ele comanda bicharada tudo. O securi, ah, o securi, deixa ele aí, o securi. A casinha da gente é um pedacinho do céu, né? Porque casa na cidade é tudo debaixo da chave ali, ó. Você não tem nem liberdade de respirar. Fica preso. Eu não, eu... Às vezes eu canso, vou lá pra beira do rio, ando um pouco. Vou trabalhar, ou a hora o sol tá quente demais, eu sento aqui, fica aqui descansando. Tratando das galinhas, dos passarinhos aí, ó. Saracudos, tico-tico. Esse é o tio Enio, gente, que mora no meio do mato. Olha o caminho de chegada pra ir pra casa dele. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. E se gostar do vídeo, gente, deixa o like no vídeo aí, ó. Aqui quem fala é Lucas Pereira Lima, e esse é o ranchinho do tio Enio. Sejam bem-vindos. Aô, de casa. Opa. Bom dia, tio Enio. Você tá bom? Bom. Tá mexendo com o cafezinho aí? Tocou no café, vou passar aí pra garrafa, você vai entrar, você vai beber um gosto do café. Ah, que beleza. Eu tô passando a água aqui na garrafa, ó. Ah, ó. Pra ficar, ó. Pra ficar sempre quente. Pra ficar morninho o dia todo, né? Aqui era cheio de rancho de garimpeiro pra tudo quanto é banda. Aqui. Sim. O garimpeiro, ele pode ser da onde que for. Parece que vira uma irmandade, rapaz. Cada um tem uma história pra contar, né? É, né? E combinava, juntava os garimpeiros de domingo. E contando causa. Tinha garimpeiro aqui até de... Até espanhol tinha. Chamava Jesus Baleron Bustelo. Era um orachado, rapaz. Pessoaço. Pessoa boa, mas boa mesmo. Hoje, você não pode estar confiando nas pessoas mais, né, senhor? Não pode estar confiando, não. Aqui, o que eu tenho de bom aqui é essa água, rapaz. Essa água até é remédio. Eu, toda a vida, eu aprendi a fazer as coisas, caramba. Plantar, criar, ajudar a criar as coisas da vida do menino. Você tá falando da energia. O Adolfo era dono de um sítio que ele faleceu. Eu tô num sítio que tem de lá de lá na ponte. Ele queria pôr energia aqui. Eu falei, não, não põe, não. Põe, não. Às vezes vai gastar dinheiro. Às vezes eu não vou ficar aqui muito tempo, não desfruto nada. Ele não quer que pôe energia, não. Mas esse tempo agora? Ele faleceu. Ele faleceu. Há pouco tempo. Ele faleceu. Mas ele falou que ia pôr energia pro senhor aqui? É. Aí eu... Não. Não. É só acostumada com a luz de Querezeno. Não precisa... Não precisa... Não precisa... Por a ponte, não. Isso. Preocupar eles, não. Porque nós não vamos ficar a ponte nas terras deles, não. Ainda bem que Deus dá saúde pra gente. Que a gente tendo saúde, a gente tem disposição, né? O senhor tá com quantos anos, Tiago? Tô casqueirando 80. E nesse pedaço aqui o senhor tá desde quando? Hã? O senhor tá aqui desde quando? Aqui nesse pedacinho. Desde 64. 1964. Eu assisti duas Copas do Mundo morando aqui. Tinha um vizinho aí que tinha televisão. Eu ia pra lá pra assistir televisão. Eu ia da Copa do Mundo. Pelas contas minhas aqui. Se o senhor veio pra cá em 64, faz 60 anos que você tá aqui, ou é? É. 59 anos. Tava uma turma dedinho. Nunca precisou ter energia? Nada, Tiago? Não. Na época eu via de patrocínio, vinha com meu irmão, morei com meu irmão. Nós vinha, tá cheio de garimpeiro na porta do curral lá. Uhum. Tirando garimpe naquela área. Na época, nós vinha de patrocínio. Na época. Despoio de uns certos anos que eu fiz. Eu morei em três ranchos. Um ali perto do motor. E outro aqui pra cá, ó. De capinha. De lá era de zinco. Depois a minha irmã me deu material. Eu quis mudar o rancho pra cá, porque lá tava... Tava muito perto da água. Eu quis mudar o rancho pra cá. Fiz de esteio. Tem um esteio lá de Herueira. Tinha um ano meio e outro aqui. Seis esteios. Aí ela falou, mas eu tô com material comprado lá. Pra você fazer o seu rancho. Você tá fazendo esteio assim e tal. Aí ela trouxe o bloco. O material. Meu irmão é pedreiro. Trabalhou uns dias aí. Eu trabalhando servente. Ele e o filho dele. No estantinho montou isso aí de bloco. Isso aí rende muito o serviço, né? O estantinho fez de bloco, cobriu e tal. Já tava coberto até. Fez só as paredes mesmo. Já tava coberto. Pelo menos nem vi até de cobra, né? A cobra passava por cima de mim lá. Em cima dos meus taleros. Tinha um fogão a gás. Só que eu não usava fogão a gás. Um cara que me deu. Um colega meu me deu fogão a gás. Eu moro no meio da roça. Fogão a lenha. Tanta lenha aqui. Não vou mexer com gás, não. Eu lavava os pratos, as chicles, os garfos, as coisas, as colheres. E a cobra vinha vindo. Passava assim, tranquila. Passava por cima daquilo lá. Ficava manjando o jeito dela. Mas é muito amassa demais. Tá manchando. Tem um agradinho que põe. Tem um buraquinho assim numa talca. Chama mancebo. E põe o quadro em cima. Fica assim, ó. Já fica assim o natureza. É, fica. Mas eu não uso aqui lá, não. Eu não sei se você gosta de café forte. Falou que é café eu gosto, Tia. Hum, tá gostoso, Tia. Pra ser meio doce, não saiu? O senhor não tem costume de tomar docinho assim, não? Parece que eu pus meio açúcar. Um pouquinho a mais hoje. Eu levantei, sortei a cachorrinha. Eu vou deitar outra vez. A gente mora dentro do serviço. Se a gente for iludir com o serviço, rapaz, você não para de trabalhar. Amanhãs trabalhando, noites trabalhando. Sonha com trabalho. Ah, você tá doido, senhor. A gente trabalha demais da conta, rapaz. Nossa senhora. Trabalha demais. Diz que o senhor tá esses dias. O senhor tá envolvido com a represinha aqui embaixo, né? É. Limpando ela, né? Eu não sei ficar parado, rapaz. Porque eu deu de menino. Eu nasci os dentes, meus dentes caíram. Trabalhando. Eu trabalho desde oito, dez anos, por aí. Eu já comecei a trabalhar, rapaz. Desde novinho. É. O que o senhor fazia? Levava leite na cooperativa, buscava gado no pasto. Ajudava a tirar leite. Eu fui criado ali pertinho do Paticino Paulista. Na fazenda mais perto do Paticino Paulista, né? E eu ajudava meu pai, meus irmãos. E tudo que tinha que fazer, eu ajudei. Eu participava. Mas o senhor recebia? Ou era só uma ajuda mesmo? Não. Ajudava meu pai. Meu pai que tinha ordenado, né? Uhum. Era a família, minha mãe. Ah, quem recebia era o pai, hein? É. O pai que recebia. Mas diz que chegou uma época que, na época lá, que as crianças recebiam... Juntava duas crianças e recebia um adulto. Não, não. No meu tempo, era aquele salarzinho, pouquinho. Não tinha nem carteira registrada. Era aquele... Pagava baratinho, rapaz. Porque também o leite era muito barato, né? As vacas quase não davam leite, né? Não era vaca de dar leite. A holandesa é pura, boa, né? Você viu essa Conai de Paticino Paulista? Era a Conai, era a cooperativa, né? Hum. Onde é que produziu o melhor queijo do Brasil? Foi a região do Paticino Paulista. O melhor queijo do Brasil? É, o melhor queijo do Brasil. Ó. É. Que é a região do senhor aqui. O dólar, o parmesão e a mussarela, né? Foi onde é que fabricou o melhor queijo do Brasil. Foi aqui em Paticino. Diz que essa região sua era uma bacia leiteira. A turma usa esse termo, né? Bacia leiteira. Vinha caminhãozadas de leite para a cooperativa. Foi o... A segunda... O primeiro foi, acho que foi em Goiás, em produção de leite. A segunda bacia leiteira do Brasil maior foi aqui do Paticino Paulista. Chegava caminhãozada de latão de leite de tudo quanto é parte aqui da fazenda. Tirava muito leite, né? Na época. Fazia o queijo. Levava o... O pessoal levava o leite no ponto. É. Para o leiteiro passar e pegar. É. Entrelava os latão. Tinha o selote, né? Tinha uns dois ganchos assim. E tinha as biqueirinhas. Põe a biqueira naqueles ganchos e levava. Olha só. Para quem não sabe, Tiena. O senhor mora nessa casa aqui. O senhor mora no meio de uma matinha aqui, né? É. Sem energia. Sem energia. É para acabar de danar. Para acabar de danar. Vou te mostrar aqui, filho. Essa aí é a lamparina de... Querozene. Querozene. Aqui, ó. Essa aqui é para acelerar o fogo mesmo. Essa aqui é mais baixinha. Eu pago essa, dessa, dessa. Agora começa a cochilar. Eu pago essa aqui. Porque o gás... Você compra um bujão de gás. Aturava três meses, três meses e pouco, rapaz. Agora não está aturando em um mês, ué. E não dá uma luminação que presta. Olha lá. Protege a camisinha. Olha lá, ó. Camisinha não pode protejar. Ela tem que estar sempre clarinha. Sempre branquinha. Para você ver. Que bomba que está isso aí, ó. Está uma bomba, rapaz. Vou abrir no último, ó. Aham. Abri no último. Está desse jeito? Ah, mas tem que arrumar. Aí o senhor vai controlando. Olha lá. A mancha, ó. Está saindo verde. A mancha, ó. A mancha. E está acabando também. Já está acabando. Não aturou quase nada, rapaz. E ela sai verdinha. O fogo está diferente, né? Ela tem que estar clarinha daquele jeito. Igual lá embaixo. Igual lá embaixo. Para dar uma claridade boa. Eu acho que aqui não vai dar para as pessoas entenderem muito. Mas o senhor acha que está vindo um gás, um gás errado. Ele está pondo um gás errado, né? É. Não está certo, não, ó. Aqui, ó. Não dá claridade muito, ó. Uhum. Aqui eu mudei isso aqui. Porque se você for abrir no último mesmo... Pode desligar. Aqui a gente já filmou. Estoura o vidro. Estoura o vidro. Mas aonde que tem vidro, Tien? Aqui o vidro aqui, ó. Aqui, ó. Ah, já estourou. Aqui, ó. Eu troquei o vidro e pus a telinha aqui, ó. Ah, aqui a telinha lá. É. Aqui, ó. Ele dá uma pressão e estoura. Estoura. Esquenta demais, né? Aqui, ó. Estoura tudo os vidros, ó. Aqui, ó. Uhum. Olha só. Ele não aguenta? Não aguenta não, ué. Esse galo aqui ficou imprensado no pozo. Na árvore que tem lá de fora. Ele ficou meio atrofiado da perna. Ele pousou, rapaz. No outro dia, eu tratando as galinhas, dei farta dele. Era frango. Aí, ele ficou assim meio atrofiado. E se soltar ele, o outro tá fechado lá. Um mata o outro. O outro tá fechado. É pai desse aí, ó. Eles não combinam, tio? De jeito nenhum, rapaz. Briga na tela lá de... Aí tem que prender um e soltar o outro. É. Se deixar um galo. Começar a galar as fias, as frangas, vai degenerando, né? Ah. Vai degenerando. Essa aqui nasce mais pra cima. Rica! Vem cá, filho. Dá pra passar? Porque o que tá nascendo aqui é o lírio, tio. Hã? Do brejo. Lírio do brejo que chama essa plantinha que nasceu aqui. É. Essa aqui é a angélica que eles falam, né? Angélica. Outros falam em birilho, né? Isso virou uma praga rapaz do céu, uma praga braba mesmo. O senhor cortou, ele já brotou já de novo, né? Não, brota todo dia. Brota todo dia, ele veio brotinho. Onde é que eu pisar, você pisa também, porque você tá de botina. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Tem cá, filho. E cobra? Tem aqui, tio? Hã? Cobra. Fala baixo, moço. Tem urutu. Urutu? Urutu. Urutu é aquela cruzeira? É, não. Dourado. Urutu dourado. O cruzeiro eu não vi ainda não. Mas cascavel, jararaca, aqui tem muito. Enquanto eu mato uma cobra lá no terreiro, ó. Que ela tá lá mexendo com as galinhas sul? Mexendo, né? Vai lá e entra dentro do golinheiro, rapaz. Vai comer pintinho e galinha? É que é onde é que o lagartil passou. O rato do rabo dele aqui, ó. Aí, ó. Onde a mulher veio aqui e falou assim que o tio tinha comido um ninho de galinha dela. Nos dias de tirar, ele salvou três pintinhos ainda, três ovos. Um bruto do tio, rapaz. Tem que ficar tirando os ovos, tio. Hã? Tem que ficar tirando os ovos do ninho pro tio não pegar? Tirar o quê? Tirar o ovo do ninho pro lagartil não pegar? Nos dias de tirar os pintinhos, o tio foi lá e foi comer a desopa da galinha e deixou só três ovos. A mulher bateu em cima. Nossa! Matou o tio. Será que comeu? Eu falei, não, não comi não. Isso aqui é boa a carne, né? Tem gente que come, né? Eu já ouvi falar já. Diz que é igual peixes. Tem gente que come. É uma carne. O senhor já comeu? Não. De jeito nenhum. O senhor não tem coragem não? De jeito de maneira. Mas é bonito, hein? Isso aqui, ó. O que vê? Vou jogar a pedra no lugar certinho lá. O securinho ficava. Ele ficava lá naquela moitinha lá, ó. Lá. Lá. Olha lá. Tá vendo uma sardinha lá? Uhum. Ele ficava aqui. Grande, senhor. Ele ficava lá, quentando o solo aí, ó. Rapaz. E ontem eu tava arrumando aqui e ele passou aqui, manchou a água, rapaz. Ele subiu lá pra cabeceira, pra lá, ó. O senhor não tem medo de trabalhar com ele aqui perto, não? Não. Não tem medo, não. Eu tô de olho aí. Sempre com ferramenta na mão, né? Isso aqui foi um Pernambuco que fez essa represa. Esse aqui é um canal fundo e tinha um rancho aqui, ó. Aí ele fez a represa. Eu ajudei ele um dia, mano, acabar de fechar. E foi cortando os terrão assim, empilhando e pondo terra no meio. Depois o gado tinha um retiro aí. O ele tinha um gado. Passava o gado aqui, rapaz. Eles iam beber água, eles pisoteavam aqui, ia arrombando, quebrando. Uhum. Mas vou te falar. Aí eu fiz a cerca aqui, os pau, ó. Olha lá. Tá até podre. Aí, ó. Tá até podre já. Os morão antigos. Os morãozinhos. Até lá. E depois tem lá na... O peso não entrar. Eles pisavam aqui, ia quebrando. Aí eu pus emburrado. Emburrado esse aqui, ó. Esse, ó. Eu fiz a coisinha de emburrado bem feitinho aqui, ó. Hum. Que é pra poder não estragar, não estourar de novo. É. Aí, as que pisava, foi empurrando eles. Aí eu fiz uma pilha de saco aqui, ó. Se encha o saco, costura. Terra, né? Aí segurou mais. Agora eu tô fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é só pra não... É pra preservar mesmo. Porque é estreitinho. Isso aí dá uma chuva braba aí, ó. Começa a passar a água por cima aqui e arrebenta. Agora eu tô fazendo esse serviço aqui mais bem feito um pouco, ó. Mas e aí? Agora tem um lugar que a água vai sair? Tem. 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 Porque ela tem que ter um lugar pra ela sair, né? Tem. Tem. Quando aumentar demais, né? É, ela tem o lugar de sair. Ah. Eu quero fechar bem fechadinho pra... Pra preservar, pra... Não sabia que a represa era desse tamanho aqui, não, Tiano? Ali tem outro ali, ó. Eu achava que ela era menorzinha. Tem outro ali que é menor um pouquinho. Mas só que lá não estragou. Vem cá. Aqui foi o serviço que o senhor tá fazendo também, né? O que você tá refugando aí? É aqui, ó. Isso aqui é pau. Era pau... O pau quer ver a vaca pisar e arrebentar ele. E agora foi desgaste. Rica. Não tema com o papai, não, filha. Senão o papai não traz tema mais aqui. Isso aqui, tem que corrigir isso aqui. Aqui. O vazante é aqui, filha, ó. Ah, entendi. Aí, o vazante é aqui. Limpeu o vazante. Cuidando mesmo, hein, Tiano? Você viu? A água tá suja, ó. Esse curio teve trambicando aqui, ó. Eu arranco isso aqui, ó. Eu tenho um gancho. Os povos te mostram os ganchos. Ai, rapaz. Mas é pesado e difícil arrancar isso aqui, ó. E essa época tá bom de mexer que tá calor esses dias, né? E pesado, rapaz. Ali eu arranco uma moita ali, ó. Porque se você deixar, ela vai fechando um lado e o outro fechando, fechando, fechando. Acaba com a represa. E o senhor consegue pegar peixinho aqui pra comer, pra alimentação do senhor? Eu não tenho vindo pescar aqui. Só limpar mesmo. É, limpar é pra criar o peixe, né? Sempre vem pescador aqui, escondido aqui, rapaz. Ô, safadeza, né, rapaz? Que safadeza? Tanto lugar pra sujeito ir. Tem o rio, tem lagoa, né? Tem pesca e paga, né? O senhor escuta isso aqui? Ah, tem cá pra sujeito ir. Ah, o senhor vê, rastro desse. Eu odia, tinha um rapaz aí, e a mulher e os meninos. Eu não falei nada, não. Deixa eu falar. Conforme a hora você ficar calado, você... Você não faz mais negócio, né? Aqui, ó. Ah, lixo. Vocês largou. É. Nem pra levar embora eles não levam, né, Tiago? Larga, e, 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 larga. Este largo, o, 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 o... Pernilongo vem desova ali, ó. Por isso que o senhor tampou ele. Ó. O senhor tampou pro Pernilongo não achar. É, mas o homem é esperto, hein, gente? Ah, vou te falar. Espesca escondida aí, ó. Peguei e joguei aqui, ó. É, é muita safadeza. Que custa levar o lixo embora, né? É. Era um rancho de capim, né? De pau a pique. Um rancho, assim, bem feitinho. Porque, geralmente, os garimpeiros fazem um rancho de capim, né? Outros põem aquela folha do Buriti. Uma folha que põe, você põe as ripas, você põe a folha e... Mas pode ventar, pode cair pedra, pode chover da morte que vem. A casa não mexe. A casa não mexe. A teia ainda quebra, né? Aquela folha não quebra. O senhor já teve caso assim também, Tiago? Não, é só de capim de Jeraguai. Já. Só de capim de Jeraguai. De Jeraguai. É. Aqui, eu entrei aqui, fui lá e tal. Cortei, esse curio tava lá enrolado. Ele fica lá... Deitado lá pra quentar o sol. Depois ele sai. Eu não mexo ele, ele não mexe com o senhor. Não. Ele fica lá quietinho. Mas esses bichos aí não comem cachorro, galinho? Come. Come, ei. Mas a cachorrinha aí, rapaz. Ela vinha aqui... Tinha vezes que eu demorava a abortar. Ela vinha as duas aqui, ó. Me festejava, banava o rabinho assim, vazava pra trás pra vida. Quer dizer, o que que é a criação? O único vivente... Ativo, né? O único vivente mais amoroso do ser humano é o cachorro. De todos os bichos. Você pode crer que o cachorro é o bicho mais amigo do homem. O gato, ele é fingido. O gato, né? É, o gato é fingido. Olha lá, onde que tá amassado ali, ó. Do sicuri entrar. Ele saia de lá, olha lá, ó. A marca, né? Olha lá, onde é que soca. Dentro da moita lá, ó. Eu falei assim, às vezes vem gente que pescar, criança. Uma pessoa vem escondida de pescar aqui. Às vezes um sicuri desse pode fazer uma arte com a criança, com a pessoa, né? Ah, diz que esse tem uma força, né? Você tá entertido ali, chega por baixo ali, creu. Você te enrola, pronto. Se arrastar você pra água, ele mata, né, tio? Não, vixi, nossa. A força que eles têm. Ele vai enrolando assim, ó. Igual um cipó, rapaz. Se não tiver um facão, um trem pra poder se defender. É, é. Você passar um facão pelo menos nas camas, assim. Ele sorta, né? Não precisa nem dar facãozada nele. O senhor topa com ele aí direto. Hã? O senhor topa com ele aí direto. É, agora que eu tô trabalhando aqui, ele ficou mais veiaco, né? Ele falou assim, esse cara aí vai acabar querendo me matar aqui. Ele tá escondido pra lá. Não, não tem perigo de eu te matar, né? Capaz que esse lugar que ele fica... Você tá no seu habitat, eu vou te matar por quê? Esse lugar que ele fica aí, capaz que ele ache uma saracura, um pato d'água, né? Um galinha d'água. Aqui é, desce muito pato aqui do mato aqui, ó. Desce muito pato aqui. Você tá olhando pra ver se não topa com ele aí. Não, ele não tá... Ele tá pra lá, pra cima, porque o lugarzinho dele é ali, ó. De longe... De longe você vê ele. Ele brilha, rapaz, igual desses papel de alumínio, sabe? Sim. Eu cheguei aqui pra limpar, mas o povo é atentado mesmo. Onde é que me jogou um papel de alumínio ali, ó? Ah, mas pra que fazer isso? Não é possível. Mas não tem amassado por cima. Como é que eles jogaram isso aí? Fui reparando, reparando. Era o securi, ele... Ele deita assim e ripeia a escama, fica brilhando, rapaz. Ele ripeia. Depois ele fecha aquela escama, ele protege. Aí fica preto. Pois só. Geralmente o securi é preto e o... Ou preto ou amarelo, né? O securi amarelo, né? O securizão amarelo aí. Tem ele também. É. Mas o lugar é propício pra ele aqui, né? A mata, né, Tiago? É, sossegadinho. Nada vai mexer com ele, né? Nada vai mexer com ele. O senhor tá aqui nessa região faz quantos anos, Tiago? Ih, moço. Sou nascido e criado aqui. Nascido e criado em Paticino Paulista. Aqui eu já faz um... Eu morei em três ranchos com isso aí, ó. Eu morei em dois ranchos capins. Depois eu fiz isso. De teia. Até a minha irmã que me deu o material. Te ajudou a montar aí? É. Eu tenho um irmão que é pedreiro. Viu meu irmão e meu sobrinho. Quantos irmãos vocês são? Nós éramos dez. Dos primeiros eu não conheci, não. Dos primeiros filhos da minha mãe que faleceu. E por fim ficou sete, né? Dos sete faleceu o mais velho. E o segundo do mais velho. O Zezé e o Geraldo. E nós ficamos em cinco ainda. Porque eu tenho três irmãos homem e uma mulher. E eu cinco, né? Tem um que mora em Santa Roda do Viterbo. Mora na Franca. Lá no Vicente de Porace. E um Paticino, três. A Rita, quatro. E eu cinco. O rapaz esteve aqui ontem. Mora ali do outro lado, ali ó. No Banespinha. Ele falou assim que passou. Tinha uma jubutiriquinha aí, ó. Oncinha, né? Uhum. E oça dessa maior tem. Às vezes quando elas passam aí, rapaz. Antigamente tinha tanto carneiro, tanto cabrito na cafadena de lá. Nunca pegou um cabrito, nem nunca pegou um carneiro. Agora tá parecendo o oça. Ó. É uma jubutiriquinha. E o lobo tem também, né? O lobo também parece. É. E o guará. Eles falam lobo guará. Tem o lobo também. Mas ele não atenta ninguém, não. Não pega ali. Ele é sossegado, né? Onde é que tem cachorro? O lobo respeita, né? Eles não envolvem, né? Vem muita gente aqui pra tirar foto do securi. E quando chegava aqui, mas... O celular não pega direito lá, né? Não, né? Com a dos matos, né? Tem que chegar perto dela, né? É, tem que chegar pertinho. Ela deita assim, fica assim de comprida, assim, arrepiadinho. Eu falei assim, mas onde é que o sujeito jogou um papel aqui? Eu falei assim, mas eu fui pretendo atenção. Eu falei assim, mas jogar o papel aqui tinha que massar o ramo, né? Uhum. Eu falei, mas aquilo lá não pode ser um papel. Aí cortei essa aí em baúzinha aqui, ó. Eu vou ver o que é o trem lá. Peguei subir aqui. É ali. Naquele lugar. Ela ficou meio curta ainda. Olha lá. Ele... Lá naquele lugar lá que ele deita. Aquela deita, né? É. Aí eu... Aí eu vi que não era o securi. Ah, o securi. Deixei ele aí. O securi. É um... Mais um companheiro, um amigo que eu tenho aqui, né? Ele vem esquentar o solzinho dele ali. Igual você falou aí. Passa... Passa... Vem muito para turizinho aí. Pato... Pato caseiro que soma para o mato. Vem aí. Ele pega. E eu... Parecer ali. Ele cata, velho. Pega mesmo. Você não entra no meio do mato, não. Menininha. Vem cá. Deixa o tia te carregar assim um pouquinho. Vem cá. Rica. Deixa o tia te carregar assim um pouquinho. Deixa o tia te carregar a menininha um pouquinho. Não pode... Não pode andar no mato criatura. Tira assim. Não pode andar no mato, não. Se andar no mato aí tem bicho, babo aí, quedo. Tem tiú, te dá uma chicotada, não sei. Sortei ela faz quanto tempo, Tien? Hã? Sortei ela faz quanto tempo? Rapaz, eu vou te mostrar o álbum dela. Álbum? É. Como que é isso? É as fotos dela. Sortei em foto dela? Tem. Deixa. Vou te mostrar. Depois você lembra de eu te mostrar. Foi uma mulher. É o maior ribeirão, sabe? Hã? Ela mora... Tem um sítio ali do outro lado do rio, lá em cima. Pra cima do Banespinha ali. Sei. Ela catou a cachorrinha na beira da estrada. Rapaz, ela estava comendo... Pneu, caco de vidro, aquela... Carcariado. É... Copo plástico. Magrinha, rapaz. Fraquinha, magrinha, magrinha. Aí a mulher falou assim... Zé... Para aí que tem uma cachorrinha ali. Que eu vou catar ela. Não, Marisa. Esse coi brigou. Levantou a pedra do mui. Não, Marisa. Larga a cachorrinha aí. Não, então você vai embora. Como é que é o ditado? Levantou a pedra do mui? Levantou a pedra do mui. Do mui. Levantar a pedra do mui não é fácil não, né? Não é fácil não. Ele danou com ela? Hã? Ele danou com ela? Aí... Não, Marisa. Não, Marisa. Então você vai embora. Eu vou ficar. Aí... Ele é muito carinha com a unha. Muito amoroso. O casal, né? Muito. Aí ele apiou, foi lá catou a cachorrinha. Aí ela veio aí... Eu vou te dar uma cachorrinha. Ela deitou a cachorrinha assim. Mostrar só a cabecinha da cachorrinha. Eu falei... Ah, deixa. Deixa sair. Eu estou entupido de cachorro, mas deixa sair. Eu vou tratar dela. Quem trata de um, trata de dois. Quem trata de dois, trata de três. Eu reparto o pão deles aí. Ficou aí. Rapaz, eu ponho a mui na cachorrinha. Eu falei assim... Se a cobra tiver que picar essa cachorrinha, pica eu. Mas não me pica a cachorrinha, não. É muito horrível, rapaz. Um cachorro morrer picado de cobra, rapaz. Não tem recurso se salvar ele. Eles vem... Abra a porta cedo, eles vem cobrar a gente cedo na porta, assim. Vem cá pra você ver o galo. Fio daquele outro que estava andando ali, ó. Igualzinho, rapaz, o galo. Igualzinho. Ela vai vir aqui, eu vou te arrumar ela. Olha aqui o outro galo aqui, ó. Soltar aqui, rapaz, às vezes briga. Mais briga, mais briga mesmo. Essas daí pra largar do choco, ó. É esse aí, esse branco? É. Mais bonito aí. É. É pai daquele outro. É. A pata tirou os patinhos. Ela chocou ali dentro do guligueiro. Ela chocou pra lá com esses patinhos. Não traz no terreiro que de jeito nenhum. Por isso que tem o pato do mato, né? Esses criariços lá pro meio do mato, né? Ele não costuma no terreiro. Porque o pato ele gosta do habitat dele sossegadinho, né? Porque pra quem tem roça assim, é melhor que nasce mais fêmea, né? É. É. Olha a seracura, gente. Por assim. Aqui é duas, né? É. É umbando. É umbando? Ixi, tem muita seracura aqui. Eu vou pôr o milho ali, ela já sabe. É minha irmã que me ensinou isso aí, ó. Quer ver? Quer ver? O milho é o melhor alimento pra galinha. É o melhor. Não tem outra coisa melhor que o milho. Bota, mas bota mesmo. Mas a galinha diminuiu muito. Parece que tá só a metade, caramba. Eu não tenho galinha fechada no galinheiro. Tia, nesses dias tá esquentando a água pra tomar banho normal? Ah, eu esquento todas as vezes. Porque tá calor esses dias, né? É, tá. Mas eu tomo meu banho mais esperto um pouquinho. Sempre mais esperto. Eu tô vendo o macaquinho ali, ó. Eles vêm aqui os safadinhos, rapaz. Eu ouvi falar que eles carregam o ovo de baixo do braço. Olha lá os macacos, ó. É. Olha, vai no ninho, olha lá. Vai no ninho, vê se tem ovo. Eles tá servando comer o ovo aqui, rapaz. Chega um bando aqui. Safadinho. Aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Safadinho, ele vai entrar dentro do tambor lá, ó. Pra ver se tem. Tem um bando aqui. E eles bebem o ovo? Dizem que bebem. O macaco grande bebe. Esse aí eu não sabia fazer, mas... Não é possível que ele carrega um ovo. Aí um... O cara meu... Um cara veio aqui e falou assim. Ele põe o ovo de baixo do braço assim. Sai pulando, carrega o ovo. Eu falei, mas eu nunca vi isso aí. Olha lá. Fiz enquanto eu vim aqui xeretar aqui, ó. Tá vendo que ele tá caçando ovo aí, ó. E quando ele vê que tem, os outros juntam. Passou um, o outro veio ali e não deu bola. Foi a entrada do outro. Olha lá, eles lá de novo, ó. Tem um bando aqui, mas é muito. Olha lá, olha lá, olha lá. É de oito. Olha lá, olha lá. Por isso que eu ia lá, a galinha gritava, ia lá ver se tinha o ovo. O ovo já não tava lá mais. Olha lá. Ele não acreditou no outro. Ele não acreditou no outro. Ó. O bicho homem, ele vive em qualquer lugar. Em qualquer lugar, o bicho homem é o rei dos bichos. Ele comanda bicharada tudo. A casinha da gente é um pedacinho do céu, né? A minha irmã queria que eu fosse, né? Mulher é sempre coração de mulher melhor que o coração do homem, né? O coração da mulher é mais caridoso, caridade, né? Queria que eu fosse morar com ela. Não. A casa entra pra dentro, pá, fecha o portão. Sai pra fora, pá, fecha o portão. A gente fica preso sem liberdade, né? Fica sem liberdade. Porque a casa na cidade é tudo de bar da chave ali, ó. Você não tem nem liberdade de respirar. Fica preso. Eu não, eu... Às vezes eu canso, vou lá pra beira do rio, ando um pouco. Vou trabalhar. Outra hora, o sol tá quente demais, eu sento aqui, Fico aqui descansando. Tratando das galinhas, dos passarinhos aí, ó. Das saracudos, do tico-tico. Eu tenho aquele ela aí. Tem aquele ela aí. Não deixa faltar aquele ela de jeito nenhum. Tem muita aquele ela ali, ó. Ali naquela caixa lá. Os pintarinhos, os passarinhos. Trata, eles cantam aí. Tem um ninho de sabiá aqui debaixo da minha janela. Vou lá te mostrar. Esse ano ele tá chocando mais cedo, porque geralmente é na entrada das águas, né? Uhum. Ele faz o ninja, começa a aparecer o aleluia, minhoca. Em termos das águas, tem mais o poder aquisitivo desse. É melhor. Uhum. Poder aquisitivo. É. Aí ele pega e vai tratar dos fiotes. Botou três ovos, tirou três fiotes, rapaz. Eu sou muito xereta, fui lá ver o sabiá lá com três ovos. Aí eu falei assim, isso aí é um freguês velho que eu tinha aqui. Ele lembrou da casinha e voltou. Aí ele... Passado uns dias, falou, vamos ver se tirou esse fiota. Sunguei lá, olhei assim. Três fiotinhas, rapaz. Eu dei um papilote assim na caixinha. Ele fez assim, uns três assim com o biquinho aberto. Que gracinha. De certo, ele pensou que era a mãe dele, o pai... Pra tratar, né? Ele subiu o biquinho, abriu o biquinho assim. Não, mas é só uma visita. Pensei comigo. É só uma visita que eu tô fazendo pra vocês. Ô, Tietchan. Obrigado, senhor, viu? Eu te agradeço também. Aí eu vou... Vou te agradecer, senhor, do senhor ter gravado comigo hoje de novo. E... Qualquer dia eu volto aí. Volta. Fica com Deus, tá? Também. Vai com Deus também. Tudo de bom pro senhor. Igualmente pra você também. Deus lhe paga das coisas que você trouxe, viu? Que isso. Eu que te agradeço. Por Deus. Com Deus, Tietchan. Amém? Amém? Amém. Obrigado.